A guarnição estava aqui no quartel, chegou um senhor no portão traseiro da unidade e entregou um animal falando se tratar de uma ariranha. Pegamos o animal, colocamos na caixa devida aqui do quartel, verificamos que era uma ariranha, uma ariranha da jovem, um filhote. Ela foi pega aqui e foi devolvida à natureza. Tem informação de onde esse animal foi encontrado? Segundo a pessoa que deixou aqui, estava dentro de um tanque de peixe, um criame em Santa Rita do Araguaia. O maior tipo de animal aqui na nossa região? Não é tão comum, ele não é que ele não exista aqui, ele tem nessa região, mas não é com grande quantidade. A gente tem maior quantidade dele na região do Pantanal e Baixada do São Lourenço, aquelas regiões. É um animal violento, só para a comunidade ter conhecimento? Não, ele não é um animal agressivo, um animal que te ataque. Porém, ele defende território, é territorialista. Então, se você estiver na beira do rio e for no território dele, for em cima dele, vai se defender e aí ele tem presas caninas de grande tamanho, aí sim pode ter um acidente, acidente até grave. E a soltura desse animal foi feita na região? Sim, foi feita próxima à usina, aqui no final dos bairros aqui, abaixo da represa. O Corpo de Bombeiros deixa a recomendação, se você encontrar um tipo de animal, animal selvagem, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, não tente fazer a captura, porque pode fatalmente machucar, vir a ter um acidente com esse animal. Então, o correto é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, que a gente vai até o local e faz a captura. O Corpo de Bombeiros é um acidente com o Corpo de Bombeiros,